E aí amiguinhos, beleza? Eu sou o Aika e esse é o Aika Bonsai. E hoje a gente vai fazer uma horizontalização dos ramos e galhos e patamares deste pinheiro estricta, tá? Eu já fiz algumas partes aqui, vou mostrar pra vocês como é que tá fazendo. É um trabalhinho de formiguinha, vou fazendo aos dias, aos pouquinhos vou fazendo, porque ele leva tempo e às vezes não fica muito bom, tem que refazer. Então vamos lá? Então pessoal, basicamente o que a gente vai fazer? Vocês estão vendo como é que estão essas copas aqui? Esse aqui, tipo, ela cresce pra cima, tá? Ela vira pra cima. E a gente quer horizontalizar esse patamar, né? Deixar ele, tipo, mais fluido, né? Mais horizontal do que pra cima. Ele vai virar pra cima novamente, mas até então os ramos já vão estar posicionados no lugar certo. E com isso a gente também já começa a trabalhar lugar e posição de tudo isso, tá bom? É, pinheiro estricta é uma planta que não é muito fácil de trabalhar, ela espeta bastante, né? Mas a gente vai pegando a manha e fazendo aos pouquinhos. Vamos ver o que a gente consegue aí. Vou mostrar em detalhes o que eu já fiz aqui, mais ou menos. Então aqui, ó, a gente já tem esse patamar aqui, horizontalizado, né? Que a gente foi treinando ele. Ainda tem uns raminhos aqui pra gente treinar. Algumas que escaparam também do nosso treino. A gente vai dando posição pra eles aí. E o estricta é complicado, porque ele também gera uns probleminhas. Quando você arama ele, se você arama muito forte, ele mata o ramo. Então você tem que aramar ele meio soltinho. Então vamos partir pra esse ramo aqui que não tem nada, por enquanto. Ó, primeiro você dá aquela olhada nele e vai ter que rolar uma escolha de ramos pra você fazer esse trabalho. Primeiro eu vim com o arame mais grosso pra posicionar os principais. Mais ou menos isso aqui de arame. Sempre deixo um pouquinho a mais, porque assim a gente tem uma quantidade de arame maior pra trabalhar. Tá dando pra ver aí? Espero que dê. Ó, ramos no sovaco, arranca fora. Vários ramos no mesmo lugar também arrancamos. Deixa eu ver, acho que aqui... Já está. Esse vai vir pro lado, esse vai ser o principal. Usando aquele princípio dos dois ramos, dos dois galhos pra você sempre... Partir com a sua arame de qualidade. Ó, vai passando... Tchau. Tchau, tchau. A gente remove o excesso de arame. E aí a gente parte para os pequenos com o arame mais fininho. Esse arame tem 1.4 milímetros, o mais fino. Tem uns mais fininhos, eu até gosto, mas por enquanto vão ser esses, que é o que tem na mão. Aqui a gente pode ver que a gente tem um paralelo aqui ao outro, deixa eu ver como é que está montado isso. É, eu vou sacar esse de fora, vou tirar esse de fora, vou trabalhar o outro. Então, como esses dois aqui estão soltinhos, vou remover este, vou trabalhar aquele. Calma aí, deixa eu tentar não cruzar. Calma aí, deixa eu ver. Deixa eu botar esse aqui. Não gostei aqui, como é que a gente entrou nele? Cara, esse ramo está complicado, deixa eu ver. Ele está melhor que esse. E aí, deixa eu ver. Não ficou a melhor lamagem do mundo Mas vai servir E a gente vem abrindo os outros Eu espero que ela não mate tanto galho Que nem da última vez Porque realmente A gente perdeu um montão de ramo Mas eu aramei bem mais forte E aramei com Arames de cobre Pode ser que ela não se dê bem também Com cobre Se você sabe sobre o Juniper Stricta Posta aqui embaixo pra gente saber Não é pra arrumar bem agora Só pra gente dar aquele tapa Não é pra arrumar bem agora Você segura o arame Com a planta apoiando Não fica segurando Enrolando a planta em volta do arame Que você vai matar o galho Nossa, aqui ficou bem ruim Volta E segue a estratégia E aí Amém. Aqui a gente corta o excesso de arame, e aqui a gente amarra de novo porque ele escapou. Eu falo para não enrolar a planta em volta do arame, aí eu vou lá e enrolo em volta do arame. Às vezes tem que fazer, tá galera? Não é uma regra do fim do mundo, mas tem hora que a gente tem que apelar um pouquinho para manter as coisas no lugar. E aqui, o mesmo esquema. Vem para lá. 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 E esses ramos estão muito grandes, vou dar uma conicidadezinha nele, diminuir esses. Esses queoricamente tem que ser maiores do que aquele, esse ainda parece que é um bebê. Eu tenho mania de ficar fazendo as coisas com o alicate na mão, tem que largar as coisas para poder fazer uma de cada vez. Olha, essa aqui está difícil, calma aí. Mas basicamente é isso aqui, a gente tem um patamar, nossa, difícil isso aqui, calma aí. Vamos participar. Errou meu, faz de novo cara, não adianta, faz de novo. Bom, sai é que nem boxe, você errou, espera, volta, um passo para trás, respira e vai de novo. Alguns ramos aqui não estão tão legais. Essa planta já sofreu muito na minha mão, é uma planta de treino, tá? Então, meu, não se admire se você ver umas coisas erradas nela, porque a gente vem aprendendo, né? E vem errando, precisa ter uma planta ali que a gente vai sacrificar nesse processo e para poder fazer. Mas deu para entender aí, não sei se vocês conseguem ver. Então, a gente tem um ramo aqui, ó, já mais horizontal e os patamares serão criados a partir disso. Então, vamos com esse cidadão. Aqui. Aqui. E o que acontece? Eu tenho um outro ramo do lado dele E eu vou dar a volta Eu vou aramar Plantinha que espeta É bonito? Mas espeta a gente Que é a brincadeira Essa foi uma das primeiras plantas que eu comprei Eu acho que eu paguei muito barato Nessa muda Paguei uns 16 reais Ela era bem arvorezinha de natal Cheguei em casa e minha mãe Olha que legal, dá pra fazer árvore de natal Eu falei, mãe, eu quero fazer bonsai Ela, mas dá pra fazer árvore de natal Eu falei, sim, dá, mãe, é verdade, você tem razão Não discute não, porque é pior Vai dar-me fora Não tô fazendo uma aramagem De estética Beleza, bonita De treinamento, tá? Isso aqui é só pra colocar as coisas no lugar Então Não se admire aí Senão ficar uma coisa muito bonita Tem uma galera que faz umas aramagens É a coisa mais linda Que não cruza absolutamente nenhum arame É dificílimo fazer isso bem feito E a gente admira, claro Quem faz Uma hora a gente chega lá Assim como eu conheço bonsaiças que não usam arame Absolutamente nenhum arame Isso é muito legal também Se ele vista isso aqui, ele ia ficar bravo Ele ia falar, nossa, tem mais arame que planta E é verdade, tem hora que tem mais arame que planta mesmo Mais um pequinho ali Teve uma época que eu tentei fazer isso aqui Até com luva Pra ver se parava de espetar um pouco Luva de jardim mesmo Mas brincadeira como ele gosta De fazer a gente sofrer Espetando Já não vai posicionando de uma vez, tá, galera? Já deixa ele só aramado Depois a gente vem organizando ele Colocando no lugar Senão você vai dobrar três, quatro vezes o mesmo ramo Capaz de matar mais fácil Vamos lá Faltando mais alguns aqui Bom, agora tá tudo bagunçado, né? Vamos tentar dar uma cara aqui Um pouco melhor, calma aí Esse aqui mais pra trás Esses aqui mais pra trás Vou dar uma cordada aqui também Tem muita coisa saindo do mesmo lugar aqui Como eu tive Eu vou cortar isso fora Tá fazendo bem Os que estão pra cima Normalmente a gente saca fora Ele vai virar pra cima Estão muito longos A gente faz aquela pinçagem Não poda com tesoura, tá, gente? Porque senão ele morre a ponta Junípero tem essa Você poda com tesoura Ele morre a ponta Muito no Junípero É feito com pinçagem E eu fui descobrir da pior forma Porque Se você faz ele Com tesoura Ele morre Corta a ponta E morre a A cícola, né? O pessoal chama Aí já não gera mais ali Aí depois ele vai bifurcar Pra tentar fazer Mas fica Marrom na ponta E morre a ponta E morre a ponta E morre a ponta E morre a ponta Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto